Olá amores e amoras, hoje nós vamos ver o circo e principalmente a vida de Benjamin de Oliveira que foi o primeiro palhaço negro, se estivesse vivo estaria completando 150 anos, agora vamos conhecer um pouco da história dele? Olá, meu nome é professora Erika, eu sou da Escola Jússer e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do Mundo Encantado de Benjamin de Oliveira, vamos lá? Vê que a comunidade circense é formada por várias nacionalidades, pessoas de várias partes do mundo que moram em trailer, ali no circo, no jardim do circo, ali eles fazem a alimentação deles, as crianças também frequentam a escola, você sabia? Algumas delas podem ter sido sua amiguinha na escola mas quando chega um tempo eles tem que ir embora, terminando a temporada eles vão embora, nos deixando muita saudade e aí vão para outras escolas fazer novos amiguinhos. Imagino que ao olhar de longe aquele castelo de luna colorida e gigantesca, Benjamin viajava em sua imaginação, porque o circo é isso, ele nos encanta, ele nos traz sensação de alegria, diversas emoções. Temos lona somente de cores primárias, azul, vermelho, amarelo, também de cores secundárias e de cores terciais. Opa, estou curiosa para entrar nesse circo. Hum, como é que eu faço para entrar? Ah, já sei, eu tenho que ir até na bilheteria, comprar um ingresso. Agora que já estou com os ingressos, vamos lá, dar um passeio no comércio local do circo. Aqui vende um bolo, bala, doces, balões, maçã do amor, ai, tudo para aguçar o nosso hum, paladar e matar a nossa ansiedade. Eu já estou louca para entrar. Vamos lá, pegue suas luluzenas e bora? Camarim é o local de preparação dos artistas, onde damos vidas aos personagens. Vou te contar um segredo. O camarim, ele fica atrás do palco, batom, espelho, roupa, maquiagem e muito mais. Ah, e não iremos esquecendo. Não conte segredo para ninguém. Esse é o nosso segredinho para o nosso circo. É como se tivesse sido transportado para o mundo encargado. E ali, no palco do circo, viajamos e aguçamos a nossa imaginação, ao ver aquelas atuações. Sim, é no palco do circo que acontece. Todas as apresentações. Vamos conhecer mais um pouquinho das apresentações? Tchau. Deixe-me sentar lá na plateia, porque o espetáculo já vai começar. Então, faremos o Benjamim. Nós vamos fazer o palhaço Benjamim. Ele era um palhaço negro. Foi o primeiro palhaço negro da história aqui do Brasil. Foi muito importante, porque ele fazia, ele escrevia as suas peças, ele atuava. Ele foi um precursor. Então, ele não aceitava os limites que impuseram por ele ser negro. E ele nasceu escravo. Mas ele fugiu e fugiu com uma companhia de circo que tinha vindo fazer um espetáculo. E, desde então, ele ficou dentro do circo e foi desenvolvendo todas as suas habilidades. Então, vamos lá. Eu vou querer que vocês desenhem numa folha colorida, ou pode ser na folha de sulfite mesmo, depois vocês vão colorir e vocês vão recortar. Vocês vão ter que fazer quatro. Dois pequenos e dois grandes, tá bom? E vocês vão pintar da cor que vocês quiserem, depois vocês vão recortar. O mesmo a gravata. A gravata é só uma vez. Vocês vão pintar da cor que vocês quiserem. Se quiser fazer toda ela misturada as cores, fica muito bom. Na outra folha, vocês vão desenhar o sapato, que vocês também podem fazer da cor que vocês quiserem, e a luva, da cor também que vocês quiserem. Só que vocês terão que fazer dois e duas. Duas peças de cada, né? Porque são duas mãos e dois pés. A boca, vocês podem deixá-la branca mesmo, na folha de sulfite. Pode desenhar os olhos, deixá-los assim mesmo, só vão recortar aqui em volta. Desenhar o nariz, pintá-lo de vermelho, e vocês vão desenhar essa forma oval. E vocês vão pintar toda ela de preto. Quem tiver uma cartolina preta, um papel preto, vai ficar super bonito. E agora eu vou fazer a montagem. Ah, estava me esquecendo. Vocês precisam de oito tiras de papel, oito tiras. Porque nós usaríamos quatro tiras para cada perna. Oito tiras de qualquer papel. Pode ser papel de presente, pode ser crepom, pode ser o papel espelho, e pode ser sulfite também emendado para ele ficar mais comprido. Oito tiras. Nessa largura, assim, tá bom? Dois dedinhos. Dois dedinhos de largura e o comprimento vocês vão fazer do jeito que vocês acharem melhor. Depois que vocês fizerem isso, vocês também terão que cortar. Oito tiras, assim, pequenina, bem menor. A metade do tamanho, vocês vão dobrar ao meio e vocês vão fazer oito tiras também pequenas. Quatro para cada bracinho. Agora eu vou fazer a montagem para vocês verem como que ele vai ficar bonito. Eu colei a boquinha, colei o nariz, colei os dois olhos. Por isso que eu falei que os tufinhos, ó, o vermelho está sobrepondo no azul. Por isso que eu pedi dois menores e dois maiores. Agora, aquelas tiras grandes, vocês vão colar uma na outra para ficar presinho assim, em cima. Tira na outra. Agora, vocês vão colar lá em cima, no pescocinho, debaixo do rostinho, atrás do rostinho do palhaço. A gravatinha. Tá começando a tomar forma o nosso lindo, né? As quatro tiras menores para cada bracinho. Vamos colar na pontinha, como fizemos nas perninhas. Nós vamos colar agora por trás. Pontinhas daqui de baixo e vamos colar em uma das mãozinhas. Nós vamos colar também tirinha por tirinha junto e vamos colar atrás da luvinha. Nas duas mãozinhas. Que gracinha! Agora nós vamos colar os sapatinhos nas perninhas. Então, agora nós vamos juntar essas tirinhas, vamos colar uma na outra e colar o sapatinho por cima. Vocês viram como ele ficou? Olha que lindo o palhacinho de vocês! Se vocês quiserem aumentar as tiras, vocês podem aumentar a quantidade de tiras. Pode deixá-lo mais comprido, mais curto. Olha os bracinhos, as mãozinhas, o lacinho. Olha que graça! E assim, nós fizemos uma homenagem mais do que merecida ao primeiro palhaço negro.